Manda buscar Se bater de frente vai tombar Inveja que bate e volta Meu time é 5 estrela, série A Os moleque é break, bala clava Corro na subida, vou sem pausa Lembro bem quem só me criticava Hoje me copia Manda buscar Se bater de frente vai tombar Inveja que bate e volta Meu time é 5 estrela, série A Os moleque é break, bala clava Corro na subida, vou sem pausa Lembro bem quem só me criticava Hoje me copia Zona Norte, JB Faço meu Diego sem pisar em ninguém Se hoje eu tenho, fiz por merecer Mas não faço bagulho acontecer Meio de campo, camisa 10 Tipo bruxo, cola nos pés Mano, olha só pra mim, tem o Big Drip Gão do Browns, BID Sempre falo sério, isso é minha vida Posto minhas fichas em cima da rima Hoje preto rico atrás Bandidas, elas sabem, sou PMP Querem ter o que eu tenho Sem fazer o que eu fiz A maioria deles não cuidam não do nariz Me falam que ia ser difícil pra eu desistir O que vem faz, 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 mano Se não é pra mim Agora, no meu pescoço tem uma pá de joia Peta presente, cê sabe que é foia Trabalhando muito logo, um, me estoura Não é o Raul, vou atirar de metralha No meu pescoço tem uma pá de joia Peta presente, cê sabe que é foia Trabalhando muito logo, um, me estoura Não é o Raul, vou atirar de metralha Manda buscar Se bater de frente, vai tombar Inveja que bate e volta Meu time é cinco estrelas, série A Os moleque é breque, balaclava Corro na subida, vou sem pausa Lembro bem quem só me criticava Hoje me copia Aí, 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 aí Came in that bitch, big labor Chain up my neck, be ice, no freezer You see the blunt, I'm a cheifer You get the dope, a bitch, I get it cheaper Stackin' money in the long way I get irritated, quick had a long day Smokin' gas and leave a strong taste I got gorilla glue, he got the break I'm with the mob, yeah, you know what that means I bought a new chop because it came with the beam We carry them racks and it busts out the jeans Get hit in the V, make me feel like a king Uh, black Uzi, I got the strap and the tulip Call on your block and bitch, we make a movie Cause I got all of these clips Don't call my phone if it ain't about to flip We get the dope and then we hit the strip Now goin' home till my pocket's a brick Gotta go home at least four Had to open my ears to see more I was in Jersey, but not by the seashore We were street niggas trying to be more They gave me a crumb, but I need more Manda buscar Se bater de frente, vai tombar Inveja que bate e volta Meu time é cinco estrela, série A Os moleque é break, bala clava Corro na subida Vou sem pausa Lembro bem quem só me criticava Hoje me copia Uh, uh Manda buscar Se bater de frente, vai tombar Inveja que bate e volta Meu time é cinco estrela, série A Os moleque é break, bala clava Corro na subida Vou sem pausa Lembro bem quem só me criticava Hoje me copia JB 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 Tchau, tchau.